Música O complexo Ana Jobim em Viamão na região metropolitana vai abrigar a nova sede do 18º Batalhão da Brigada Militar que ocupa um espaço provisório há 18 anos O governador José Ivo Sartori assinou a ordem de início da obra que deve ficar pronta em março do ano que vem Aqui está todo o sistema de segurança pública desde a prevenção até um trabalho também de ressocialização e recuperação de apenados Isso é muito bom, é um exemplo muito positivo para outros tantos municípios do Rio Grande do Sul Com recursos do Programa de Oportunidades e Direitos do Governo Estadual o complexo vai reunir diversas instituições que promovem a assistência da população Realmente esse espaço é importante para toda a cidade de Viamão que hoje está de aniversário e é uma data importante também para nós vendo o projeto acontecer Aqui nós teremos o centro da juventude, nós teremos uma casa, uma case nós teremos um quartel da Brigada Novo e eu acho que isso vai mudar essa realidade Nós teremos aqui no próprio prédio da Escola Najubim serviços da área de assistência social que vai fazer um serviço para a população, que a população terá melhor acesso O governador e diversas autoridades presentes à cerimônia também foram homenageados com a comenda setembrina dos farrapos pela relevante contribuição para que a obra fosse consolidada Todo o complexo que vai ter aqui no ano a juventude vai justo a ser um centro operacional de destaque para toda a cidade e o município de Viamão Quero dizer que nós sempre priorizamos segurança, educação, saúde, infraestrutura e políticas sociais Estes são cinco pontos do governo, fundamentais